Ninguém espera outra coisa de você que não a simpatia pelo golpe, porque não é o primeiro golpe que você e sua família apoiam. Vocês já apoiaram outros golpes, inclusive da ditadura civil militar. Eu já encontrei com você e com a sua família andando na rua, uma camisa com um retrato do Garrastas, o Médici, e estava escrito que vocês eram felizes e sabiam. Há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil. O que aconteceu é que o Médici, que foi o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Por quê? Porque nos anos 70 era o auge do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Fox Arte procurando emprego, passavam ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil e mais estrelas. O sol do meu país mais esplendor. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Eu fui contra o golpe e não era do governo da Dilma. Eu tinha muitas divergências com o governo da Dilma. Bom, como eu não estou na polarização, eu sou do PSOL, faço oposição ao governo Dilma, oposição à esquerda. Agora, no momento em que houve uma ruptura, porque ela foi eleita e ela teria que ser derrotada pelo voto. Ela não foi. Ela foi derrotada sem crime de responsabilidade por um golpe. E aí, em nome da democracia, eu e muitos fomos para a rua defender a democracia. Nós nunca defendemos torturadores, nós nunca fizemos homenagem a torturadores. Eu voto por Marighella. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Benário. Eu voto não, deputado. Então, evidentemente, que nós temos diferenças nisso. Réplica. Bom, preços, felizmente, os nossos programas são muito diferentes. E você está enganado. Você não está muito na minha frente nas pesquisas, não. Estão todos empatados, tecnicamente. E eu vou para o segundo turno ganhando de você. Pode ter certeza disso. Agora, o pessoal que nasceu da costela do PT, que sempre foi criado alegando-se que estavam incompatíveis com a ética e a imoralidade que era pregada pelo PT, saíram da costela do PT aos berros e agora relativizam a ética e a moralidade, defendem um governo corrupto. Eu quero aplaudir aqui a Operação Lava Jato.